Boa tarde, você vai assistir agora a gravação feita ontem à noite em Lisboa para 300 emissoras de rádio que já publicaram um comentário amanhã desta sexta-feira, dia 19 de abril. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário. Bom dia. Diante de uma invasão de uma fazenda produtora de nozes, nozes, macadâmia, de 294 hectares no Espírito Santo, o deputado estadual Lucas Polese perguntou o seguinte. Se investigou tanto quem financiou o acampamento dos manifestantes, na frente do QG do Exército em Brasília, por que não se revela quem financia o MST nas invasões, que chega lá de automóveis, de picape, de ônibus, e que tem que se alimentar, comem? E quem são pessoas sem terra? São pessoas que não trabalham, são pessoas que não têm renda. Quem financia? É uma pergunta, porque está financiando um crime. Um crime contra um preceito constitucional pétreo, que é o direito de propriedade, está no artigo 5º, na mesma linha do direito à vida. Direito à vida, à segurança e à propriedade. E, como se não bastasse, ainda repete no inciso 22 do mesmo artigo. Direitos de propriedade. E o Estado brasileiro, que tem que fazer cumprir a lei, não está cumprindo. Ele está mostrando, o deputado está mostrando isso, lá na frente está fazendo. Tem que esperar que o governador mande policial, mas está invadindo, está cometendo um crime, é um flagrante. Depois tem que entrar na justiça para fazer a retomada de posse e dar um trabalho enorme. Não é? Bom, um assunto que foi muito, tem sido muito falado, no cumprimento da Constituição brasileira, eu acho que a gente está precisando ler mais a Constituição. Você consulta fácil aí. Bota lá, o artigo 5º da Constituição brasileira, pode ler inteirinho o artigo 5º e veja se está sendo cumprido. Artigo 220, ótimo, leia. Veja também o 53, que é a imunidade, a inviolabilidade dos nossos representantes, porque estão lá em nosso nome, deputados e senadores, não é por conta deles, não. Eles são nossos empregados, eles são nossos mandatários, nós somos os mandantes, e por causa disso, o direito de voz é nosso. Porque todo poder emana do povo, que o exerce através dos seus representantes, por isso eles têm que ter imunidade para quaisquer palavras, como está escrito na Constituição. Veja se isso está sendo cumprido. É simples. Aí, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já que o presidente do Senado nada faz, parece que está alienado, o presidente da Câmara vai criar um grupo de trabalho para estudar as prerrogativas do deputado. Grupo de trabalho, todo mundo sabe, se é para não resolver alguma coisa, eu queria um grupo de trabalho. Vai ter reunião do grupo de trabalho. O maior desperdício de tempo são as tais reuniões em tudo. É melhor fazer. Nunca fui de reunião na minha vida. É trabalhar, é fazer. Então, não adianta grupo de trabalho. E é inútil. Por quê? Porque já está escrito na Constituição, gente, artigo 53, basta ler, presidente Arthur Lira, faça todo mundo decorar o artigo 53 da Constituição nos três poderes. E aí está resolvido. É simples. Porque a Constituição é simples. É legível. É cidadã, como disse o doutor Ulisses. Incrível que a gente tenha que falar em Constituição no Brasil. E eu queria terminar com dois casos fúnebres. O primeiro, essa coisa horrorosa desses africanos que saíram de um país na costa oeste da África. Diz a Polícia Federal que o destino deles era as Ilhas Canárias, que são espanholas, que estão próximas à costa africana. Só que as correntes marítimas desviaram o barco, que estava sem leme, estava sem motor, e eu estava sem nada. Nem mesmo, acho que, não sei se tinha uma vela, isso eu não vi. E foram parar na costa do Pará, já os cadáveres de emputrefação certamente morreram desidratados. E outro caso é desse senhor, o tio Paulo, que foi levado pela suposta sobrinha para uma agência bancária. E todo mundo mostrou que ela vai ser presa porque ela quer fraudar os herdeiros para fazer uma retirada de 17 mil. e agora vem o motorista do Uber e disse, não, ele segurou a porta para entrar, eu fui buscá-lo, ajudei a buscá-lo na cama, ele estava com força na mão e estava respirando. E agora? Essa senhora já foi trucidada pela mídia tradicional. Não sei, mas estou contando todos os casos aqui dessas coisas fúnebres que a gente também tem no noticiário. De Lisboa, Alexandre Garcia. que a gente tem do lugar. Então, a gente tem que ter sido e aí que a gente tem Obrigado.